E aí galera, aqui fala Levinho, estou aqui de volta no Precision para terminar de upar o nosso aloçal, já está até aqui mostrando no menu do jogo, que esse é o novo menu do jogo, é porque o jogo sobrou aqui a alteração, uma atualização e eles corrigiram os problemas da última atualização que veio incompleta, agora eles adicionaram os fósseis e corrigiram os fósseis. Eles viram problemas em alguns dinossauros e no mapa, ok galera? Então bora lá, antes de tudo, se inscreva no canal, não foi inscrito, se inscreva no canal e se inscreva no canal, bora lá. Bom, a partir de agora, se entrar no jogo, vai ter aqui essa nova tela de arregamento, né, que vai estar mostrando aí imagens dos nossos dinossauros e também só dá pra ver, ó, tarde e noite, então tá bem escuro, vocês podem ver, então vai ser bem complicadinho, então só um minutinho, ó, vou pegar aqui meus dinossauros, já tem uma, aproveitar pra mostrar pra vocês, ó, que pra quem não sabe, eu desbloqueei aí o carro de youtuber no jogo, então, ó, já tenho todos os dias bloqueados Então, teoricamente, não preciso dos fósseis, que é uma coisa bem triste, porque eu tava bem ansioso pra poder ficar coletando os fósseis, mas agora é inútil, né? Só deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, eu tenho aqui o, eita, cadê o bichinho? O abovinete, ó, que é um híbrido aqui do jogo, também tem os dinossauros, outros dinossauros, ó, posso jogar com o rex ou com o, cadê, o, tem o roldon, só que eles só funcionam nos sandbox, tá, galera? Então, depois vou trazer um vídeo nesse box, mostrando esses bichos, e, cadê? Tem aqui também o novo tolosauro, parece, ó, que vai vir em breve na atualização, porque lembra, ó, né? Esse tolosauro tá no jogo, a versão, né, fala deles, eles vão buffar o bicho e aumentar o tamanho dele Mas, cadê? O alossauro... Aqui, ó, em alossauro fêmea, ó, tá sob a duta Isso, eu vou mostrar aqui pra vocês também, ó O diplodocus, ó, só E eu não joguei com esses aqui, tá, galera, que eu vou jogar com eles em vídeo, provavelmente Mas, tô achando que depois eu vou jogar com eles, porque eu quero tentar jogar com eles adultos, provavelmente, ok, galera? Não tem por que fazer tudo filotinho, porque aí fica bem insato Então, provavelmente depois eu vou tá upando aqui eles pra trazer vídeos adultos Pra mostrar o potencial deles E, ó, tem o triceratops, só que acho que ele também só funciona no sandbox Porque no jogo ainda não tá liberado Vamos lá Eu tô exatamente no lugar que eu finalizei o vídeo, o primeiro vídeo, galera Que eu tô guardando essa aqui pra crescer E o jogo tá tendo uma ventaninha, ó, vocês podem ver, os gás tão se mexendo Tá esse somzinho aqui E, sim, pessoal, o motivo que eu decidi que agora eu vou tentar trazer vídeos com os bichos Tudo paro É porque crescer no primeiro é bem complicado, demora um pouquinho Dependendo do dinossauro Então, isso vai ser melhor, ó, trazer com eles adultos mesmo Que aí dá pra se divertir mais no vídeo, fazer mais coisa E, sim, né, como eu falei, eu já tenho o Torrossar Que atualmente é o mais apelão do jogo E eu já tô começando a upar ele, galera Que o vídeo dele eu vou gravar com ele adulto mesmo Pra vocês verem porque ele é uma apelação, galera Sem brincadeira Vamos lá, né Eu sofri muito com os torres aqui, agora é minha vez de atrasanar o pessoal, né E, sim, né, galera, deixa eu falar um pouquinho sobre os fósseis que tem aqui no jogo, galera Pra quem joga o dinossauro arcade, vocês já sabem, é um sistema um pouco parecido Tem uns fósseis aqui no marco que a gente pode estar coletando E tá usando esses fósseis pra diminuir o preço dos dinossauros, ok Esses fósseis, galera, não tá aqui espalhados em umas áreas aleatórias Eles ficam, geralmente é mais fácil a ser em regiões montanhosas Perto lá da fronteira entre o antigo mapa e a área nova do mapa, né Que é aquela vegetação ali E eu tô com o Kilo perto, então eu depois vou lá pra mostrar pra vocês E, diferente do dinossauro arcade, galera, que cada fóssil desbloqueia pra um dinossauro específico As hipóteses estão usando esses fósseis pra estar aplicando desconto em qualquer dino mesmo Posso coletar os fósseis aplicados no alossauro, no tovo ou no divo, ok Só que cada dino requer um número específico de fósseis pra poder estar aplicando desconto, ok Tipo o alo, ele requer, sei lá, uns 30, uns 16 E o tovo uns 100 por aí E eu tenho aqui uns 18, galera Que foi uns que eu peguei só pra ir testando E outros também eu ganhei nas missões, né, que eu nem comentei Mas as instantes de missões também foram adicionadas Então, agora bora ver as missões que eu tenho que fazer Uma missão de caminhar, né, igualzinho no dinossauro arcade Missão sobrevivência, tenho que sobreviver 29 minutos sem morrer E bora ver Ah, uma missão de rastrear, galera Porque os sistemas de faro também, agora eles lançaram aqui Só que pra funcionar eu tenho que assar as pegadas de um player Porque os carnívoros aqui, galera Se a gente assar as pegadas e apertar o botão T E o Alt É o Alt? É o Alt Aí aí, a gente pega o mouse e clica na pegada do biço Segura E o biço vai começar a farejar o jogador Ela vai saber qual espécie de dinossauro aquela pegada pertence A vida dele também E a idade Então, só deixa eu encontrar um cantinho Opa Aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, ó Isso aqui é um fóssil Pegar aqui, só pra pegar Aí, ó A gente vai juntando esses fóssil pra depois aplicar nos bichos Só que eu não consigo mais aplicar porque eu já tenho eles Então eu não vou conseguir mostrar direito Mas vocês vão ver, né Se vocês entrarem no jogo E precisar comprar os dinossauros Vai estar lá essa função pra vocês De aplicar os fósseis Então, tá, pessoal Eu já acordei ali, digamos assim Porque ele tá amanhecendo Então, pessoal Vai começar a ser os seus esconderijos Então, eu fui ali beber água E agora eu tô saindo aqui dessa caverna E ver se eu Embosco com alguém, né Que acabou de acordar e tá indo pra se alimentar É uma família de Deinonics, ó Peraí, deixa eu ameaçar eles Sai, sai, sai Ah, vai me assar Saiam Essa carcaça é minha Sai daqui Só pra servir de exemplo O que que é? Vocês vão me atacar? Olha só Tô sendo bonzinho, viu Meu Deus Tem um bando aqui mesmo É, tentando me acertar Então tá, né Se querem treta Saiam daqui Eu acho que eu tô ameaçando, né Olha lá Vou até pegar uma carcaça aqui, galera Acho melhor me afastar mesmo Peguei aqui a primeira coisa que deu pra pegar na boca E fui embora Que vai cair e spawn outro bicho ali Eita Ué, vai me dizer que bugou, galera Ah, não Ah, já tá amanhecendo mais Então Agora consigo ver um pouquinho mais de longe E quer saber? Eu vou descer eles aqui mesmo, galera Porque não dá pra pegar a carcaça Então vamos lá Ah, então Ele quer treta Olha lá Já dei uma deles E mandou Tá amizade aqui mesmo Pra mostrar que eu não quero mais Que eu não tenho mais intenções E eu falo que não tenho mais intenções Sendo que eu matei ali Da família dele, né Deixa eu ver uma coisa É, ó Três barrinhas aí eu cresço Aí eu fico com 100% adulto Se bem que Sob adulto já sou bem fortinho, galera Esses seres não representam nenhuma ameaça pra mim Até por isso que eu tava comendo na cara deles E desse alguns me acertarem Porque nem dá dano direito Também tem que lembrar, né, galera Que Pra dar o dano do seu dinossauro O dano máximo dele A gente tem que tentar acertar o ponto crítico dele Que geralmente é a cabeça, né Cada dinossauro tem uma região que é seu ponto crítico Por exemplo, o Di... O... Como é que fala? O Diablo O ponto crítico dele é... É um pouquinho no pescoço, ó Não é exatamente na cabeça É no pescoço dele Só no alo e outros dinossauro na cabeça mesmo Se a gente tentar acertar atrás Como eles estavam fazendo A gente vai dar um dano muito baixo Por exemplo, aqueles Deinones aqui, ó Eles me deram uns 10 de dano E se eu tentar border um bispo pela cada Acho que o seu vai dar uns 9, uns 12 Mas pra dar meu dano máximo Que vocês viram É quase uns 300, uns 200 Tem que acertar o ponto crítico do bispo Que é a cabeça E só pra vocês terem ideia, galera O Tovo Se acertar o... Se ele acertar o ponto crítico de um bispo Aí o dano máximo dele é meu Pra vocês terem ideia Como esse bispo é forte Se ele me acerta dois críticos Ele já me mata praticamente Aí, ó Começou a amanhecer Olha só que bonito, galera Só aqui Pegando na paisagem Deixa eu ver O problema é que Eu não sou o único predador, né Então eu não posso ficar Completamente focado na minha presa Porque se eu bobear Eu vou virar presa de alguém, né Opa Tá ali, tá ali Vai lá, vai pra cima Vai pra cima Ah Então sai, sai Vou ameaçar Que eu não vou ser coisa não, tá, galera Vou dar um tempinho Pro cara sair E se ele não sair Eu vou matar Se ele vai com carcaça, né Mas dependendo do bispo, galera Se for, por exemplo, um Torvossaro Aí eu mato mesmo, galera Se eu conseguir Dependendo se for um filósofo de Torv Eu mato Porque se eu deixo o bispo crescer Ele vai ser uma ameaça pra mim Ele nem precisa ficar Tudo, galera Só tem que ficar Suvenil Que uma vez eu tava jogando aqui Com o pessoal Eu tava A gente era Dois Suve Suve E o Tron Acho que era um adulto Tinha um adulto A gente foi enfrentar Um turbo Suve O bispo espancou a gente Certo, galera Pra você ver como esse bispo é o pé Só um Suvenil Você consegue dar conta De um ala adulto E em banda ainda, viu Porque a gente era três E mais uma vez, né A gente tem que sempre Bater naquela tecla Isso é o bispo nerfado Eu não quero nem ver Quando eles buffaram o bispo Vocês já viram, né Lá no menu O turbo 2, né A versão 2 dele Que pelo visto vai ser Ele vai sofrer um buff de tamanho Vai aumentar E também o dano, né E a vida Ai, ai, ai Mas é assim, né Porque o turbo é forte mesmo Como eu já falei Ele só viu o nefalo aqui Pra tentar balancear os jogos Se bem que Eu não acho nada balanceado Do jeito que tá agora, viu Tô vendo uma movimentação Um Kentrossauro, galera Hum Só que parece que é um Kentrossauro Então eu tenho que cuidar Porque esse bisinho, hein, galera Ele é muito forte Porque assim A vida dele não é lá Tão grande E o dano eu não tenho certeza agora Mas ele é forte, galera Porque, como eu falei Aqui no jogo tem os pontos críticos E o Kentrossauro Ele tem a vantagem Porque o dano dele Vem da cara Ou seja Ele só tem que ficar De costas pro bispo E ele vai dando Caudadas Estando na cabeça da gente Ai é muito forte Ai é muito fácil Pra ele Sobreviver de PVP E ele dá um sogramento forte Viu E olha aqui Agora cresci Sou um Alossauro adulto Ai, agora sim Eu faço animações Vou até mostrar aqui Esse aí foi ameaçar Esse aqui Acho que é amizade E esse aqui Deveria ser localização E olha só, galera Como é bem feito Os modelos aqui Para o Stick Meu amigo Esse jogo é muito bom Bicho, meu Esquece aqui Esse bicho Acho que eu vou Pegar o Ceratossalus mesmo Ela me interessa Ele quer Lá vou eu Hora da caçada Já tá fugindo Já tá fugindo Vem cá Vem cá Meu amigo São dois Ihhh Recuei 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 Olha lá Não, legal Que ele subiu Na pele Ficou olhando pra mim Falando E aí Vai encarar Foi muito isso É, então Desce eles Desce eles quietos Vou me afastar Porque eu tô sozinho E o Ceratossalus tem que ter uma vida boa Então ele consegue me tancar Eu acho Bom, gente Dei uma relogada aqui Porque o jogo tava largando bastante Então pra eu não perder o bicho aqui de bobeira Então tá Agora eu só vou recuperar um pouquinho da minha vida Eu não sei dizer se eu tô no mesmo servidor Tá, galera Mas eu tô vendo aqui um Alossauro adulto Depende Vou acabar cometendo o ato de carimbalismo Nossa Tem dois gigantes ali Parece que estão Tendo uma manada Tá tendo bastante gente aqui Ó Bom Apesar eu tô aproveitando Mais área nova do mapa O problema agora é o lag mesmo É como eu falei Nesse é coisa do jogo De vez em quando A gente tem que Aí tá nasceu o filhotinho ali Ó Ver como tem que relogar mesmo Pra resolver esse problema Ó, gente Eu tô andando aqui E eu tô achando que Eu vou matar Um Alossauro adulto Que eu me passando nessa região Eu acho que ele tá sozinho Então Vou ver se consigo Pegar ele Surpresa E ver se eu me dou bem Ou não, né Agora vamos aproximar no bot Vamos lá Ó Eu tenho vontade Que ele tá deitado Então Ó lá Deixa eu entrar na distância boa Também tem que ser Na região boa Em que eu não trave Ó lá Assim que eu vi ele Que eu vi a cabecinha dele Eu vou correr Aí De uns 300 aqui E ele tá Ficar Eu vou aproveitar Daqui uns críticos Na cabeça Pra você ver O dano do bicho Quais são meus críticos Ó Eu, hein Eu esperava mais Eu sei que ele ia tá acordado Eita É a matéria Que às vezes Quando as carcaças Bugou Acontece isso Deixa eu até sair daqui Ó Peraí Peraí Nossa Mas bugou muito Que foi que eu fiz Meu amigo Olha só galera Isso tudo aqui É a carcaça dele E eu achando que corrigiu Corrigiu nada Aí se aparece um bicho aqui Ele me ataca Eu não vou ver Então galera Eu vou encerrando Esses vídeos por aqui Eu espero que vocês gostassem Se vocês gostassem Se vocês gostassem Se eu gostei E lembrando Esse vídeo aqui Eu gravei Crescendo a Lossaro Sozinho Mas no próximo vídeo Eu acho que vou trazer Com um bicho adulto mesmo Pra ter mais emoção Porque Vocês notaram Esse vídeo aqui Eu mais reconhecido Que ataquei Porque o pessoal Tá tudo em bando Aí pra mim É complicado E também Lembrando Em breve Eu tava trazendo aqui Um vídeo Com uma pack de alo Como é o alo Mácio Aí bora ver Que agora sim Eu vou poder atacar Outros bichos Com tranquilidade Ok Mas é isso Não esqueça de comentar Quais os nossos Gostariam de me ver Aqui gravando Porque Lembrando Por enquanto Eu só trouxe o alo Sauri Do próprio Serapis Aqui desse jogo Que ainda não trouxe Com os outros bichos Se bem que Eu acho que eu Seguero gravar Alguns vídeos Na beta Da ele lançou Mas mesmo assim Vou regravar Com aqueles bichos Ok Então é isso E eu buguei aqui Aí Eu consegui Tamo junto Eu fui Bye Bye